O trevo do Erasmo, desculpa, o trevo do Morro das Pedras, a gente vê o sol até o Morro das Pedras e a entrada da praia, que é um vídeo não muito longo, mas vou aproveitar que tá um dia nublado, tá um dia meio feio assim, mas na verdade triste, né? Mas enfim, nós precisamos de tudo, precisamos de chuva, precisamos de frio, precisamos do calor, precisamos de um tempo desse, precisamos de todas as coisas debaixo do sol. Aqui é a casa do Guga, e aqui a gente vai chegar na entrada da praia, é bem legal. Eu vou começar a fazer uns vídeos com bike, que daí vai mais rápido, e eu vou conseguir fazer uns vídeos mais bonitos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Olha como está a rua da pracinha, da lagada. E aqui é a pracinha da entrada da praia. Pessoal aqui plantou uma espécie de frutas. 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 Fica mais tranquilo pra filmar. Pessoal aqui plantou uma espécie de frutas. 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 Pessoal aqui plantou uma espécie de frutas.